Lesion é um operador que foi lançado no ano 2, sazão 3, com a sua habilidade especial Gumine, que é a armadilha de veneno que se aproxima bastante do capacho da Frost em questão de mecânica. Então você precisa pisar em cima dela pra ela ser ativada, não é passando em algum raio de alcance, é pisando exatamente em cima dela. Durante muitos anos, a Gumine permaneceu com a sua habilidade de invisibilidade dentro do jogo. E o Lesion em si era um operador muito interessante de se ter em uma composição, porque as suas Gumines davam antigamente 10 de dano, o Operador tomava dano por segundo, não é dano por segundo, mas tomava dano com o passar do tempo com a do veneno, não conseguia correr e não conseguia plantar. Então isso fazia o Operador um operador muito interessante de se ter uma composição, além dele ser bastante versátil. Isso é muito bom pra ajudar a segurar uma área. Porém, como toda história feliz, sempre tem um lado ruim. Depois de um tempo, a Ubisoft acabou nerfando o Operador e isso fez com que ele perdesse a sua atratividade. O Lesion deixou de ter aquele algo único que falava, não, eu quero pegar ele. Então ele ficou um tempo sumido, mas atualmente a Ubisoft voltou com o Lesion antigo, fazendo com que ele voltasse a dar 10 de dano e tirando a invisibilidade. E vamos analisar a estrutura da Gumine em si. E podemos reparar que ela é uma estrutura circular, que possui 4 pernas atreladas à sua base, cujas pernas em suas extremidades são mais finas do que na parte que é mais perto da base da Gumine. A armadilha também tem uma tampa, que a finalidade é tampar as agulhas, evitar que as agulhas entrem em contato com algo, evitando assim que machuque o Operador desnecessariamente por acidente. E essa tampa, ela possui o topo chanfrado e possui detalhes quadriculados mais perto de sua base. Dentro da armadilha nós temos 8 agulhas de veneno, que ficam presas em uma estrutura que lembra uma flor. O formato dessa estrutura, onde as agulhas ficam, lembra bastante uma flor. Na criação do modelo eu dividi a Gumine em diversas partes. A primeira parte, a primeira parte não, o primeiro objeto da Gumine que eu fiz foi as seringas de veneno. E, bom, eu tive que dividi-las em 3 partes. Mas é real, por que você fez isso? Era só fazer uma parte sólida? Não. Se eu fizesse uma parte sólida, eu não teria a possibilidade de colocar o veneno. Então não ficaria fiel ao jogo. Vocês sabem, se eu tô fazendo uma réplica do jogo, tem que funcionar igual ao jogo. Então por isso que eu dividi em 3 partes pra conseguir colocar o veneno dentro da agulha. A primeira parte é a base da agulha. O modelo dela foi perfeitamente recriado do jogo. Então aspectos dela de dentro do jogo estão presentes. Não é simplesmente algo que eu só inventei, porque essa parte não aparece na Gumine, mas aparece no trailer do Lesion. Então dá pra reparar essa parte de baixo por ali. E essa parte de baixo não tem só essa função de ser igual ao jogo. Ela também funciona como uma tampa do tubo de veneno. Porque vai ter um tubo de veneno e eu preciso tampar a parte de cima e a parte de baixo pra conseguir colocar o veneno dentro. Então, como são 3 partes separadas, essa parte vem se encaixar embaixo do tubo e vai selar a parte de baixo do tubo. A próxima parte que eu quero falar é justamente o tubo de veneno, que é a parte que vai ser responsável por alocar todo o veneno que eu fiz carinhosamente nessa armadilha. Então, ele é basicamente um tubo oco, que eu usei o modo de vaso pra construir. Ele não tem tubo, não tem base. E é por isso que eu preciso que as outras partes sejam responsáveis por ser o tubo e a base e tampar isso. E essa foi a forma mais fácil de conseguir fazer um recipiente pra veneno. Tive vários testes pra conseguir fazer um recipiente que suporte líquido. e eu consegui funcionar tudo certo. A próxima parte é o topo, que é justamente a parte da agulha. Aquela parte que entra na pele, bem bacana. Bom, a agulha não é somente uma agulha. Ela também é... Justo como eu falei anteriormente, ela vai ser responsável por tampar a parte de cima do tubo, imitando que o veneno escape pela parte de cima. Agora, vamos lá. Pequenos disclaims que eu preciso falar aqui. 1. Não é veneno de verdade, é só corante verde. O corante alimentício verde. E a agulha também não funciona. É uma agulha totalmente sólida e não tem como injetar nada. Então, isso aqui é tudo seguro, então não precisa se preocupar. Aqui tá tudo bem. É só realmente algo cenográfico. Só que vamos lá. Essas seringas de veneno não vão se segurar sozinhas. Elas precisam estar em algum lugar. Então é por isso que a próxima parte que eu fiz foi justamente a base. A base é o local responsável por guardar as 8 gulmines. As 8 gulmines, as 8 gulmines, as 8 seringas de veneno. E, como se tem anteriormente, ela tem um formato circular. Porém, a parte de cima dela não está em um ângulo de 90 graus com a parte de baixo. Ela vai inclinando ao pouco. Então ela tem uma certa curvatura da base até a parte superior. E isso é interessante notar porque na parte de cima da gulmine tem um detalhe que fica ao redor. Eu vou estar marcando aí na tela. E esse detalhe na hora da impressão, ele me deu um problema que... Eu não sei se foi um problema de modelo ou se foi um problema de impressão. Mas essa parte que eu vou não imprimindo, eu tive que imprimir separadamente e depois colar. Porque... Você pode falar, não, você não precisa fazer um negócio tão bem assim. Você podia deixar essa parte de fora só um detalhe minúsculo e ninguém vai perceber. Realmente, é difícil de perceber. Só que se eu fizesse isso, a tampa da gulmine ia ficar solta. Então eu tive que fazer... Eu tive que imprimir essa peça e colar para conseguir ter algo que prendesse a tampa no lugar. E não é só isso. Na... Na parte que é mais próxima do chão dessa gulmine, tem o suporte para a perna. No caso não são o suporte da perna, são os eixos da perna. São quatro eixos, que são quatro pernas. E eles se atrelam à perna. A perna eu imprimo separadamente também. E com a ajuda de um sistema de pino, eu consigo encaixar um pino que vai prender a perna e a base da gulmine no lugar. E não consigo recriar o movimento. Porque se eu fizesse só colado com a base direto, eu não ia ter o movimento que tem no jogo. Então por isso eu tive que separar a perna da base e depois juntar em um sistema mecânico. E também, na base da gulmine, nós temos uma inscrição em chinês. Que, pelo que eu consegui pesquisar, significa veneno. Ou tóxico. Eu cheguei nessas duas possibilidades da inscrição que está em chinês. Para fazer essa parte, vocês devem estar pensando. É real, você fez um mau trabalho. Você pegou tinta, passou por cima, está todo borrado. Igual ali no cap, que tem um detalhe que você fez assim. Dessa vez foi diferente. Que eu utilizei a ferramenta de baixo relevo que tem no fuzil 360. 360 para conseguir fazer algo na estrutura da gulmine em si. Então, realmente tem uma diferença de nível da inscrição em chinês para... Para a carcaça da gulmine em si. Então eu aproveitei isso para conseguir pintar de branco ali dentro, igual está no jogo. E parecia que foi algo cravado na gulmine. Não algo que só pegaram e passaram um pincel por cima para deixar legal. Foi realmente algo que foi forjado ali na estrutura metálica da gulmine. Para dar um tchan nela. E também na base tem a estrutura que tem um formato similar a uma flor. E ela não foi muito difícil de fazer. Foi só fazer o esboço dela e mandar aplicar a altura que eu queria. Então não tem muito segredo. E com isso só nos resta uma parte da gulmine. Que é a tampa da gulmine. E ela é uma estrutura mais cilíndrica, se formos analisar. E ela possui o topo chanfrado. Até nenhum problema para fazer. A parte mais complicada em si de fazer esse topo. Foi fazer justamente os detalhes quadrados que tem. Vou dar uma pequena pausa no vídeo. Para falar com aqueles que gostam de fazer cosplay. Basicamente todos os modelos que eu fiz para esse projeto. Estão disponíveis para download gratuito. A parte chata acaba por aqui. Eu acredito que já tenha falado tudo sobre a modelagem. E a partir de agora é somente o final. A parte mais legal. E vamos começar por ela. Pela timelapse. A parte mais legal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, nesse exclusivo, temos algo inédito em todas as impressões 3D feitas por mim. Temos diversas versões do mesmo projeto. Oh, this world of hearts, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, this world of hearts, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Oh, this world of hearts, it gets you deep and leaves the sky. Amém. Até a próxima.